Olá, olá, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um vídeo dessa vez, trazendo de volta o mod maravilhoso, né? Ripples of the Past, o mod do Jojo. Tem mais umas coisinhas aí, umas pontas soltas que a gente precisa dar uma explorada, né? E vai ter também algumas coisinhas mais diferenciadas aí que a gente vai fazer no meio desse vídeo. Não tem porque eu ficar enrolando, é mais fácil eu explicar lá dentro do jogo. Então vamos lá. Cadê você? Quando você foi? Achei você. Alô, Jô-Taro! Nossa, eu não estava te vendo mesmo, nem imagem, nem nada. Caramba. Desculpa, meu esconderijo, eu estava aqui me preparando só para te pegar desprevenido. Você está de Dio, eu estou de Jô-Taro ou Jojo. E a gente vai estar batalhando hoje. Mas primeiro, tem os stands aqui. Mas eu acho que a primeira coisa, a gente tem que ser um mestre do Ramon, ó. Conversa com esse cara aqui, ó. Você liberou todas as suas habilidades agora do Ramon. Nossa, é fácil, né? É rápido. Ô, mano, libera o Ramon aí, ele libera. É parceiro. Quer ver? Clica nele, botão direito nele aqui, ó. Aí vai abrir uma abazona, né? Vai em Combate Skills, que é a segunda ali, ó. E aí você vai clicando em todas essas habilidades aqui, vai clicando em Learn Skills, tá? Learn Skills, Learn Skills, vai liberando tudo, sabe? Aí tem que fazer isso para o outro ali também, o de baixo, que é o Supportive Skills. Você conseguiu? Consegui. Mas assim, é assim que funcionam as habilidades. Pode clicar J para assumir tudo. Eu vou pegar agora os stands. Eu já mostrei no outro vídeo, né? A gente vai estar vendo os outros stands. Vamos só dar uma olhada nos stands que é respectivamente nós. Olha lá. Salva, Maradão. Ah, muito bom. E aí você viu ali em cima, né? Apareceu as habilidades, né? Olha lá, vem, 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 ó. Nossa, vai ser uma varja esses gritos. Putz grito, vai ser muito bom. Mas então, ó. Ó, pausei tempo. Eu que pausei. É que você acha que você tem que segurar o botão direito por um tempo. Segura por um tempo e depois solta. Tenta usar o parar o tempo aí de novo agora, que eu estou no sobrevivência. Será que vai dar certo? Eu paro, eu paro mesmo. Caramba, ó. Não. Que da hora. Nossa, quem parou o tempo primeiro ganhou. Meu Deus. A gente não vai usar isso não, porque eu acho que isso aí é muito OP, mano. Depois a gente faz um vale tudo e dá certo. Então, vamos fazer o seguinte. Esses aqui são os nossos respectivos Ramon, né? Mas a gente tem que testar uns outros aqui, ó. O bom, ó, que certinho dá dois casais, ó. Tem quatro faltando só, sabe? Ah, é? Ah, bom. Então, faz o seguinte. Clica M pra você parar de usar o seu Ramon. Aí ele volta pra você. E aí você usa esse aqui. Eu vou usar esse outro aqui da Silver Chariot. Você que escolhe, olha. Não, o próximo eu deixo você escolher. É que não tem nenhum kill visual, sabe? É só esses discos, cara. Verdão Esmeralda. Ó, que legal, meu. Ó, da hora, hein? Nossa, o seu é o professor alienígena do Ben 10, fala a verdade. Não parece? Os modos que nós viu? Vamos em outro campo. Isso aqui tá muito, nossa. Aqui, ó. Aqui tá bom, né? É, melhor. Esse aqui é o Bioma Plano, ó. Dá pra nós correr livremente. Você quer testar as suas habilidades primeiro? Você sabe como é que testa, né? Sei. Esse aqui... Oh! Deixa eu ver o dano que isso dá, vai. Você avançou em mim? Ah, será que você joga e vai na direção? É. Oh! É de esquiva. Nossa, você voa mesmo. Eu acho que dá pra dar uma de Homem-Aranha, hein? Se não tivesse uns prédios aqui. Emeraldus Pressure. Ah, essa daqui. Ah! Não! É que tem que segurar o botão, né? Aham. Ó. Nossa senhora, vei. Caramba. Nossa, é forte isso aí, vei. Eu tomei quatro coração de dano. Quer ficar rico? Quer joias? Toma na sua cara. É bem a cara dele aí que começa a destruir a cara do cara, sabe? Com joias. É engraçado. O que mais você tem? Segura no shift nenhuma sua moda? A minha tem duas que moda. Ah, tá. Segura no shift. Segura a outra, né? Vamos ver. Nossa! Caramba, deixa eu ir aí de volta. Deixa eu dar um spawn point aqui, falar nisso? Vou dar um spawn point pra você também. É, mas não muda não, você viu? Opa, eu acho que foi mais rápido, hein? Tenta de novo. Tenta de novo. Aí tem essa daqui, que é a de se segurar lá. Ah, essa ataca. Ah, e eu fico stunado. É, tipo, eu não consigo me mover por esse tempo, parece. Eu acho que eu não posso atacar também, sabe? Ah, legal. Então, tenta de novo aí, só pra ver. Olha, eu fico mesmo. Eu não consigo fazer nada. Legal. Você tem mais coisa? O que você tem? Tem esse outro aqui, que é Hook an Entity. Ah, que legal. Me puxa, nossa, ficou longe, vamos ver. Olha, me puxa daí, me puxa aí. Nossa! Não vai fugir não, mano. O seu stand, olha exato. Nossa, ele olha no fundo dos meus olhos, mano. Quando você faz isso. Aí tem esse, que é o Place a Barrier. Ah, o que é essa bagulha? O que é isso? Eu tô mudando por picar, picar, por picar nela. Que legal, olha. Que legal. Eu acho que eu posso ir construindo, olha. É, então. Eu não entendi muito bem como é que constrói, só. Deideira. Ai, eu morri. Bem, são essas. E as suas? Vamos pegar a carne? Eu tô com fome, velho. Usa uma maçã dourada encantada aí. Aí você vai tomar bem menos dano. Olha lá, eu tenho essa habilidade. Eu tenho essa aqui também. Oh, que legal. Que esgrima. Que da hora. Muito bem feito. Nossa, atinge de longe. É, então. Eu tenho essa aqui. Nossa, eu morri. Meu Deus, é muito rápido. Meu Deus do céu. Legal. Eu tenho a Rappier Launch. Nossa, é um tiraço. Vai, manda. Vamos lá, vai estar carregando aqui. Ai, eu tô sem a Rappier. Eu solto ela, mas eu não posso, tipo... Você tem que buscar. Mas cadê ela agora? Ferrou. Meu Deus do céu. É meio ruim isso aí, hein? Você vai ficar desarmado. Ah, quando eu reinvoco ela, ele volta. Então, toma aí. Não desvia não, por favor. Nossa. Nossa, morri. É, é, faz sentido. Meu Deus do céu, é muito forte. Tá, eu tenho a habilidade de bloquear. Olha como é que ela bloqueia. Ela é o maior professorzão, né? Aham, ela. Ah, não encosta em mim. Bate em mim, vê como é que faz. É, só assim mesmo. Legal. E tem a Armor Off. Uh, olha só. Será que ele fica mais rápido? Ou mais violento, algo assim? Nossa, ele fica muito mais rápido, mano. Olha isso. Nossa. Vamos ver isso aqui? Que legal. Ah, meu Deus do céu. Mano, é muito rápido, véi. Ai, 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 ai. Ah, e tem o Sleep. Sleep, peraí. Eu vou te bater, tá? Eu vou... Você vai morrer umas vezes no processo, mas é só pra tentar. O quê? Deixa eu ver aqui no cavalo. Porque tá vendo que tem uma barrinha lá em cima? Aquela barrinha quando ela carrega, você libera um ataque novo. Hum... Não aquela barrinha necessariamente, mas sim essa verde que fica no meio, sabe? Tem que ver o meu, então. Ah, e ele só dá um... Ela só dá um rasante assim, sabe? Olha, eu vou te bater um pouco. Olha só. Ela faz esse corte, deu. Quer tentar em mim? Tenta aí. Bate em mim até carregar essa barrinha do meio. Você clica Shift e ataca. Ah, meu Deus. Caramba, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O quê? Eu ia morrer. Vai, vai, vai. Você tá com a barrinha. É a barrinha de baixo da... A barrinha do lado do seu crosshair. Do lado? Tô vendo, não. É que é tipo um ventinho, uma... De cartum, sabe? Deixa eu testar. Eu vou pegar o stand aqui. Pronto, tô com ele aqui. Aham... Não, o seu não tem mesmo. Nossa, ele é o único que não tem, véi. Esse é o único stand que não tem. Quer ir pro próximo? Bora. Então, agora eu vou fazer a nossa batalha, né? Vamos criar uma plaquinha e botar o placar aqui? Aquele tanto que tivesse uma placa amarela pra colocar o seu nome, ia ficar legal. Beleza. Aí o placar, maravilhoso. Maravilhoso o placar. Então vai, hein? Um, dois, três e... Pode vir. Vai, bora. Nossa, não brinca nenhum. Ó, vem. Chega pertinho aqui. Não, não. Ó, apentando. Vem, 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 vem. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Caramba, mano. Aí, acertou agora. Não, não, não. Não, não, não. Ó, ó. Você tá com cuidado aqui, ó. Você também, hein? Vem, 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 vem. Ah, meu Deus. Vem, vem, vem. Ganhou. Nossa, deu muito dor naquele golpe, né? Ah, mas muito legal. Esses outros stands aí eu joguei pro Sam. É, agora você que vai escolher, tá? Qual que você vai querer. Eles usam muito diferente. Acho que é só meio que um nome ali que você vai ter que decidir. Deixa eu ver isso. O pica-pau, o moro, o maromba, velho. Que que é isso, cara? Meu Deus do céu. O que é isso aqui? Tá, já vi isso daqui. E o outro? Ó. Ó. Esse parece um personagem do Dragon Ball, não parece? Deixa eu ficar com o pica-pau mesmo. Tá bom. Esse aqui, então, é seu. O meu é outro, né? Pô. O que que é o meu nome? Meu nome é Crazy Diamond. Vamos lá, posso começar, então? Tá, eu tenho um golpe que é o soco, 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 soco. Se eu segurar, ele dá um soco forte. Ó. Aí eu tenho isso aqui. Ah, que legal. Ah, meu Deus. Você toma dano? Ó, tomo. Nossa, mesmo defendendo. Aham, tomo menos. Aí sobreviu. E tem o Heavy Punch, mano. Eu tenho o Block Bullet. Ah, eu tenho que segurar um bloco na minha outra mão? Como assim? Ah, tem que ser um bloco de material duro. Meu Deus. Pega um bloco de ferro. Pega de diamante. Combina com ele. Um diamante, verdade. Nossa, mas tem que ser meio rico, né? Pra ter um stand desse. Né? Ó. Ó. Meu Deus. Vai, não vou defender. Nossa Senhora, é. É muito dano. Três corações. Ah, tô louco, mas pro tempo que demora. O outro era instantâneo. Beleza, que eu perdi o negócio. Mas, meu Deus, era tipo uma vida e meia, eu acho. Sim. Eu tenho essa outra habilidade aqui, Blood Cutter. Será que eu gasto vida nisso? Onde que eu tiro esse sangue? Ah, fica atacando o sangue de mim. Vai ficar na tela, mano. Sério? Que horror. Mano, eu tenho muita habilidade de defesa. Vamos ver. Eu tenho como defender. Eu posso reparar o item. Ó. Eu posso melhorar. Aumentar a vida de uma entidade. Eu posso aumentar a sua vida? Aham. Ó lá. Em vez de ataque, é carinho. Carinho, carinho, carinho. Eu quero carinho. Ai! Ó, vou te bater. E agora... Nossa Senhora. É? Encheu a minha vida. Benção, benção, benção. Caramba, cara. Que doideira. Muito bom. Ó, eu tenho outra habilidade agora, que é restaurar terreno. Se liga, que legal. O quê? Peraí, quer ver? Vamos. E vou restaurar depois. Vamos tentar. Eu espero que funcione do jeito que eu tô imaginando. Nossa Senhora. Aí, ó. Ah, que legal. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, mas ele é muito do bem, mano. Muito... Nossa. Mãe natureza, tudo, né, velho? Muito vegano vibes, velho. Olha isso. Ó. Olha, ele vai recuperando tudo. Meu Deus. Meu Deus. Aí tem move um bloco com uma âncora. Ensure bloco? Como assim? Bloco âncora. Ah, eu marco a localização e aí eu pego o bloco que eu te quebrei lá e olha só pra mim. Você volta? Eu volto e coloco ele de volta, sério. O quê? Ah, meu Deus do céu. Pra que que serve essa habilidade? Que habilidade é essa, né? Pra que que eu faço isso? Eu tô fazendo só isso. Eu tô clicando no botão direito, ó. Eu vou clicar na outra mão. Olha lá. E botou. E nem é um negócio instantâneo, né? É, tipo, eu achei, pô, vou teleportar, tá ligado? Não, olha lá. Ah, vai correndo rapidinho. Ah, eu fiquei preso. Ah, tá de zoeira, véi. Tipo, por seu favor. Eu só uso aquela outra habilidade, tá ligado? De recuperar as coisas. Jesus Cristo. Tá bom, nossa, muito legal essa habilidade, meu Deus do céu. Obrigado, de nada. Você está entretido? Eu tô. Eu achei engraçado. O bom e o útil não muito. Jesus Cristo. Vai lá. Então, agora é a hora do pica-pau fênix aqui, né? Aham. Então aí tem esse punch. Ó, pega fogo. Que legal. Ah, não. Ai, por que que eu tô pegando fogo? Meu stand, cara. E aí? E aí, essa flame burst. Opa, nossa. Nossa, mas é muito curtinho. Mas ó, deixa eu ficar... Meu Deus, deu muito dano. Se você quiser jogar com os mods que eu faço, ou até mesmo ter a pasta dos gifs que eu uso aqui no canal, se torna membro que você ainda vai ganhar mais uma porrada de benefícios. Eu juro, vale muito a pena e ajuda bastante. Bora pro vídeo. Nossa senhora. É muito forte. Véi, foi minha vida inteira quase, sério. Não, eu acho que foi uma barra de vida e meia nesses cinco hits que você me deu. Caramba, eu só tenho isso. É sério? E de defender. Nossa, meu, o personagem tem habilidade até pra botar bloco no chão, véi. Eu deveria dar almas pra você, né, véi? Porque, pelo amor de Deus. Ah, vamos voltar então, véi. Mas vamos assim mesmo, é. Eu vou comer uma amassadourada aqui e aí eu vou tirar o efeito de resistência do fogo porque senão, né, não faz sentido. Beleza. Pensa se ele vem assim, tipo, pôrre, pê, 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 pê. E aí ele vai, pê, 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 pô, pê. Isso é da hora, pê. Ah, é, uh, uh, uh. Nossa. Vamo lá, hein. vem, 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 nossa, meu Deus, ai, 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 eu vou morrer, eu vou morrer, não, nossa mano, o dano de fogo dele é muito dano, não é tipo, o tique de dano normal, é muito rápido, me dá um soco, um só, por isso que ele tem, só isso, uma habilidade só, né, é, a outra habilidade dele é ser sarado mesmo, ó, quer ver, agora tá menos, peraí, acho que eu entendi como é que funciona, deixa eu me curar aqui, ó, você vai me dar uns dois socos, beleza, 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 não, cara, eu não sei o que aconteceu, mas o tique de dano que você tava me dando de fogo tava muito alto, não sei, eu, sério, eu tava, tipo, tomando um coração por... Será que você tava mandando por você e pelo stand? Verdade, é isso mesmo, o stand, ele é uma extensão do próprio usuário mesmo, é por isso que eu tava tomando o dobro de dano. Pega ele aí, então, vamos ver. Vai. Você tá sem o efeito? Tô, pode ir, bate no stand agora, é isso mesmo, ai, nossa senhora, nossa, por isso que eu derreti, velho. Nossa, que hack. Essa ideia é boa, mano. Não sabia dessa, não. Também não, beleza. Agora a final, hein. É, agora é nossos stands mesmo, né? Aham. Pega aí, ó, ó, primeiro eu, vou clicar em, aham, aí você. Daora. Bora lá? Bora lá, é batalha final. Nossa senhora! Nossa, eu chego uns tiros. Ai, 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 ai. Ai não. Vem, 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 vem. Nossa, eu tô comigo o coração, eu teleportei. Nossa. Olá. Vem, 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 vem Vem aqui Ai, que raiva, mano Eu não tenho habilidade dessa Nossa, eu tava com meio coração Ai, meu Deus Nossa senhora Conseguiu Mano, eu fiquei com meio coração Você vai ver na gravação Meu Deus E eu usei o shift Quase que eu te pego Ele dá um chutão O que você poderia ter feito nessa hora Acho que era ter parado o tempo, né? Não dá É que é difícil, né? Controlar ali no layout Ah, esse page up e page down A gente tem que tirar a mão do mouse pra usar, tá ligado? É muito ruim Sim, sim, verdade Ah, mas muito legal, muito legal Muito legal Nossa, foi muito na risca Você vai ver Mas bem, é isso A gente espera que você tenha gostado desse vídeo Se você não gostou, fica tranquilo por aqui Amanhã tem vídeo novo E bem, um abraço, um beijão A gente vê você numa próxima E bem, tchau